Muita gente sabe que comer o alho cru é muito bom para a saúde, mas simplesmente nem passa pela cabeça colocar um dente de alho cru na boca porque o gosto é muito forte, quase que insuportável. Mas com esse suco muda toda a história e você vai poder receber todos esses nutrientes que o corpo necessita de uma maneira bastante mais agradável. Esse suco vai te ajudar a se sentir bem e enfrentar o dia com mais energia. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a combater a exaustão. Para fazer essa maravilha saudável, você só vai precisar de 3 ingredientes totalmente naturais. A cenoura, o alho e o limão. E é muito fácil de preparar. O primeiro ingrediente é uma cenoura. Vamos lavar muito bem porque vamos usar com a casca. A cenoura está cheia de nutrientes e é ótimo para sua saúde. Devido aos antioxidantes e vitaminas que contém, combate os radicais livres e dessa forma ajuda a proteger as células do corpo, principalmente a pele. A cenoura melhora a visão, cuida dos olhos cansados e previne doenças como glaucoma e catarata. Também é rica em licopeno, que é o tipo de caroteno, que pode ajudar a controlar o colesterol ruim. E a luteína, que reduz a perda de memória relacionada com a idade. Além disso, a cenoura também é rica em fibras, no qual melhora muito a funcionalidade do nosso intestino, fazendo funcionar de forma mais eficiente. O segundo ingrediente é o alho. O alho contém grandes benefícios que vai valer a pena adicioná-lo neste suco. O alho fornece um alívio natural para a dor da inflamação do corpo em geral. Muitos especialistas afirmam que a quantidade exata deve ser de dois dentes de alhos crus por dia. Mas o alho que colocamos no arroz ou no feijão não conta porque está cozido. Deve ser alho cru porque assim mantém as suas propriedades intactas. O alho cru é rico em vitaminas e propriedades antibióticas e antibacteriano. Desta forma, pode ajudar na artrite, que causa muita inflamação nas articulações, na gota, pois ajuda a desintoxicar o nosso corpo e a eliminar o ácido úrico, que é uma das principais causas da gota. O alho também ajuda a regular a pressão arterial devido ao seu alto nível de potássio e nitrato, e também relaxa os nervos. Muitas pessoas gostam de mastigar alho cru porque funciona muito bem para reduzir a pressão arterial. Se ainda não experimentou essa técnica, experimente e depois volte aqui e diga se funciona ou não para você. O terceiro e último ingrediente é o limão. Vamos usar o suco de meio limão. O limão é uma fruta rica em vitaminas, mas também possui muitas fibras e agentes anti-inflamatórios que ajudam no combate à inflamação, seja da pele, do intestino, no estômago ou em qualquer parte do corpo. Como o limão é uma fruta alcalinizante, além de ajudar a eliminar qualquer tipo de inflamação, pode ajudar a regular o pH do corpo. O limão também ajuda a regenerar qualquer tecido do nosso corpo mais rapidamente. Isso porque naturalmente aumenta a produção de colágeno no nosso corpo. Uma cenoura, dois dentes de alho, suco de meio limão e um copo de água. No listificador, junte o alho, a cenoura picada e o suco de limão. Bater todos os ingredientes juntos até ficar uma bebida homogênea. Se você quiser, pode coar ou beber assim, tal qual. Você vai obter uma bebida natural que é intensa e refrescante. Também é tão eficaz mais quanto qualquer comprimido de vitamina que você compra na farmácia. Se você achar o sabor muito forte, pode acrescentar um pouco de mel. Tudo é questão de gosto. Você pode tomar esse suco a cada dois dias pela manhã ou até mesmo à tarde. Mas eu recomendo que tome imediatamente após o preparo, para que possa aproveitar todas as suas propriedades. Diga-me nos comentários abaixo, você tomaria esse suco com alho cru? Tchau. 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 Tchau.